Olha só meus amigos, estou aqui gravando mais um vídeo na casa do nosso amigo Dona Rosilene esse vídeo vai ser debaixo da casa nova viu, bom dia a todo mundo, tudo bem com você Maísa casa nova coberta de telha e agora pode rir chuva pode? Pode! Diz que você está mandando quebrar tudo eu respondei agora, é verdade? Derribar ali aquela parte, mas por que que você está? Você disse que é para desmanchar? Eu falei? Foi? Que é para você botar as pedras aqui dentro? O que é que eu sei de Maísa? Tá certo esse negócio? Você acha que tá? Tá? Vamos ver aqui porque que a Dona Rosilene mandou desmanchar tudo, vamos ver aqui, olha só, antes disso mostrar aqui meus amigos, olha, muito bem feito, caprichado, gostou Maísa? Gostei! É mais frio aqui dentro, tá sentindo mais frio, mais ventilado, olha o vento aí, olha, mais frio, mais frio viu, não é mais frio? Sim, sim, a gente pensa assim, ah, casa de telha e alvenaria quente, mas vai comparar numa casa que a nossa amiga Dona Rosilene morava e Maísa, que não tem janela, vê como é que é, né? Agora a casa bem ventilada, né? É! Eita, que maravilha! E só agradecer a todos, né? Ficamos felizes, ficamos muito felizes com isso, né? É! Agradecemos, né? É, agradecemos a todos que nos ajudou, né? Chegar até aqui, né? É! Dizer que ainda tá faltando ali 200 telhas, olha só, viu? Ficou faltando ali 200 telhas para terminar! 200 telhas para terminar! Mas é porque às vezes, às vezes não, a gente calcula 2 mil telhas no tamanho da casa e na largura, só que essa casa ficou mais larga, 50 centímetros que as outras! E aí ficou faltando 200 telhas, mas isso vai ser resolvido, tá bom, Maísa? Uhum! É a nossa amiga Maísa, nossa amiga Maísa que tá... Vai pro colégio hoje, vai? Vou! Vai pro colégio, né? E como é que tá o dedo aí? Tá melhor! Melhor, né? Uhum! Rapaz, pois... Pois é que a nossa amiga Dona Rosilene botou ruim pra moer aqui! Você resolveu desmanchar o quarto? É, desmanchar aqui essa parte, né? Pra... É! Pra gente fazer a cozinha, né? Pra fazer a cozinha! É! Temos dinheiro pra iniciar a cozinha? Temos! Tem não! Tem não! Mas a casa tem que ter a cozinha, né, Dona Rosilene? É! Mas... É! É! A cozinha é onde a nossa amiga Maísa gosta mais e a casa não tem cozinha! E agora como é que vamos fazer, hein? Hein, Maísa? É isso aí, não! É isso aí! Não sabe não? Hein? É isso aí não faz a cozinha! A gente faz de paia, né? Faz de paia, né? É! Faz aqui uma puxada aqui, copa de paia! É mesmo? É! É! Se não tiver dinheiro pra fazer a cozinha, né? Porque a cozinha é onde a Maísa gosta mais de ficar E aí não vai ter, não vai ter, né? Não vai ter, não! Vamos lutar pra ter, né? Porque nós estamos aí com milhares de amigos, com certeza Gostaria que você, Silber, tivesse a cozinha, né? É! Pois nós vamos gravar vídeo pra cá ou pra cá? Pra casa nova? É! Agora você quer ir pra casa nova que é mais frio, né? É! Vamos bola a mesa! Vamos lá! O seu laio, o seu laio, hoje é segunda-feira O seu laio, você sabe como é que... O que é que acontece, viu? O nosso amigo, o seu laio Eita, que maravilha! Dizer que chegamos aqui na casa nova E... É frio Faltou telha Pra terminar de cobrir A dona Rosilene tá desmanchando o aterro Tá desmanchando a cozinha pra enterrar o aterro É! Porque lá todo vem pra cá, né? É! É botar a pedra embaixo e a pizarra por cima Você acha que o aterro que tem não vai dar? É! Não vai dar não, a pizarra, porque... Pega muito! Pega bastante! Foi botado um bocado, ó! Só deu pra esse pedacinho Então, o que o rapaz fala, passou o orçamento de duas carradas Que veio lá da nossa amiga dona Maria José Não vai dar o aterro? Vai não! E é porque a carrada é grande! Carrada é grande! É! Porque a gente passou o orçamento de duas carradas Porque o pedreiro falou que o marido me dava Mas é tipo assim Não é obrigado tudo, a gente tá acertando em tudo, né? É, mas aí a gente vai ver, né? Botando as pedras Porque lá na cozinha também Precisa de aterro É! Né? Aí você tá desmanchando Pra dizer que fazer a cozinha Que pode ser fazer até de pá, né? Uhum! O bom mesmo É que a casa tá coberta É, dona Roslene Eita, a gente ficamos muito felizes, meus amigos Agradece muito, né? É! Por ter chegado até aqui Realizado um sonho, né? Um sonho da Maísa Um sonho da dona Roslene De uma casa De alvenaria coberta de telha Uhum! É isso! A gente só tem a agradecer, né? E A gente fica muito feliz Ficamos felizes É! Ficamos muito felizes com tudo isso São pessoas que estão nos ajudando Pessoas que conhecem a gente através dos nossos vídeos Como a Maísa Uhum! E hoje nós estamos aqui dizendo Que estamos na casa Coberta Que é uma casa que vão ter para sempre Durante a vida de vocês, viu? Eu espero que seja Durante a vida de vocês Um lugarzinho melhor, né? Um lugar melhor, né? Agora a casa coberta Já 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 tem o piso Que a nossa amiga Dona Maria José de Goiânia mandou Depois a gente vai ver Como é que é ficar a questão do banheiro Que nós também não temos banheiro ainda, né? E com certeza Nossas amigas estão lá vendo Porque Aqui é onde eles moram Eles não tinham banheiro, né? Vocês não tinham banheiro E quem sabe agora O banheiro já tá ali Falta só os acabamentos, né? E aí Aquele negócio O principal de uma casa É o banheiro E a cozinha, né? A cozinha Nós vamos dar Vamos dar o início nela Vamos botar uma cozinha Bota uns pau ali, né? Uns pau pra quê, mulher? Pra fazer a cozinha O que que você acha, Maísa? Fazer a cozinha Ali É Dá certo, Maísa? Dá Fazer de coberta de paia É Aonde do jeito que tá a outra lá, né? A outra não é coberta de paia, né? Uhum É isso aí, meus amigos Dizer muito obrigado a todos, né? Os nossos amigos Que nos ajudam a chegar até aqui A gente fica muito feliz com isso Eu dou razo de lendo Eu fico muito grato De estar por trás dessas câmaras Ajudando as pessoas a realizar sonhos Eu fico muito feliz com isso, viu? E só ter o mesmo é dizer Muito obrigado por meus Pra Por eu ter É Aqui nesse caminho De eu ter me escolhido Pra botar aqui E puxar dessas câmaras Pra ajudar a realizar sonhos Dessas pessoas Que Às vezes não sabem nem como vai fazer Né? Pois é isso aí Vamos aqui começar Dar o recado A nossas amigas e amigos Que mandou pra você Pra sua casa Casa da Maísa, né? Dizer que casa coberta Nosso amigo conseguiu ficar muito feliz De ver que a casa tá coberta Aqui eu quero dar o recado Do nosso amigo Vamos que vamos Aqui é o nosso Aqui é o nosso amigo O nosso amigo Davi Santo O nosso amigo Davi Santo De São Paulo Ele mandou 50 reais pra casa Do nosso amigo Dona Rosilene Maísa Davi Santos Dizer muito obrigado Muito obrigado Nosso amigo Davi Santo De São Paulo, né? Isso Muito obrigado Deus lhe abençoe Dê muita saúde Deus lhe abençoe Dê muita saúde Aqui é a nossa A nossa amiga Evanilda A nossa amiga Evanilda De Anápolis, Goiás Mandou 200 reais Pra casa Da dona Rosilene E Maísa Muito obrigado Nossa amiga Evanilda Evanilda Muito obrigado Nossa amiga Evanilda Anápolis, Goiás Anápolis, Goiás Obrigado Obrigado O nosso amigo O nosso amigo Gilson O nosso amigo Gilson De Araruama Rio de Janeiro Mandou 30 reais Pra casa Da nossa amiga Dona Rosilene E Maísa Muito obrigado 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 Olha só De São Paulo De São Paulo Vai falar com a nossa Amiga Maísa Quero agradecer Nossos amigos Muito obrigado Obrigado Por estar nos ajudando Fazendo esse trabalho Aqui é o nosso amigo O nosso amigo O Biratã O nosso amigo O Biratã Mandou um abraço Pra cada um de vocês Viu Assim como milhares De pessoas Nesse momento Queria dizer Chico Manda um abraço Pra nossa amiga Dona Rosilene Maísa Nosso amigo O Biratã Mandou Olha Chico Deu um abraço Nesse lá E tá dado o recado Nosso amigo Do Biratã Assim como milhares De pessoas Que nesse momento Também gostariam De estar abraçando vocês De estar junto com vocês Entendeu Porque são pessoas Que estão torcendo Por vocês Entendeu E a gente agradece Não é isso Agradecemos Nossos amigos Amigas Que nos assistem Todo santo dia Viu Dona Rosilene A Dona Rosilene Já um dia imaginou De passar por esse momento Que você tá passando Hoje Dona Rosilene Imaginou A gente imaginar Mas não sabia Como é que Se um dia ia chegar Né Um dia ia chegar Esse dia Que você Através de pessoas Que não lhe conhecem Pessoalmente Uma casa Uma casa digna Pra vocês morar Entendeu E muito obrigado Nossos amigos Eu sou muito grato Com isso Olha só Aqui o nosso amigo O Biratã Dos Estados Unidos Ele mandou Pra casa Da nossa amiga Dona Rosilene Ele mandou 1131 reais O nosso amigo O nosso amigo O Biratã Dos Estados Unidos Mandou 1131 reais Pra vocês Muito obrigado Seu Biratã Que Deus abençoe Ele dê muito Onde vida Saúde Exatamente E mandou um abraço Pra ele Manda um abraço Pra ele Muito obrigado Nossa amiga O Biratã Manda um abraço Exatamente E ele disse Que é pra iniciar A cozinha Esse dinheiro Que a gente vai Já vai estar Comprando os materiais Tá bom? Tá bom A gente vai estar Comprando o material Pra iniciar a cozinha Que é Onde a Maísa Gosta muito De ficar Na cozinha Então Ele disse Chico Inicia a cozinha Da nossa amiga Dona Rosilene Maísa lá Certinho? Certinho Muito obrigado Mais um sonho A cozinha Iniciada Iniciar Porque aqui Depois que o pedeiro Fala até falar A gente vai comprar Agora o material A gente primeiro A gente vai botar Esse material todo Pra dentro da casa Pra ver o que Que nós precisamos De mais pissarra É Porque lembrar Que na cozinha Também Agora a tarde O Ele tava ali O homem tava ali De manchou Aí agora a tarde Vai botar pissarra Botar pissarra pra dentro É Porque a gente Precisamos de saber O que que precisa De mais material Pra nós comprar Precisamos O que que precisa Porque tipo assim Nós temos dinheiro em caixa Aí tem um papelzinho Mas aqui Nós falamos Quanto nós tem em caixa Um papel Que nós falamos Quanto nós tem em caixa Aí Dizer muito obrigado Nossos amigos Na realidade Esse papel Tá aí pra cá Tá aqui comigo Quem que lembra Quanto nós tem em caixa É É É 1400 1400 1400 1400 1400 Nós tínhamos em caixa 1561 reais 1561 reais Lembrando que esse dinheiro Esses 1561 reais Tá incluso aquele dinheiro Lá da nossa amiga Maísa Que a gente Depois a gente vai Separar esse dinheiro Tirar do caixa Da casa da nossa amiga Dona Rosilene Até espero que nossos amigos Entendam A próxima vez que a gente For Que a gente for É Que a gente for mexer No Aqui no caixa Da nossa amiga Dona Rosilene É A gente vai Esse vídeo A gente não vai falar Quanto a gente gastou Aqui né Porque temos que pagar Mão de obra Temos que pagar Ainda É a mão de obra Mesmo né A mão de obra Dos pedeiros Que não ficou Falar no próximo vídeo Nós não falamos Mas E não vamos falar nesse Porque a gente vai Tirar esse dinheiro Do caixa Da nossa amiga Dona Rosilene Que é pra poder A gente A gente ver Lutar A gente vai falar Agora nos próximos vídeos Só o dinheiro Do caixa Da nossa amiga Dona Rosilene A gente vai separar Os mil reais Do nosso amigo Ubiratã Que mandou pra Maísa Pra que a gente também Antes do final do ano A gente vai comprar As coisas do colégio Né Maísa A gente vai comprar As coisas do colégio Que ela vai trocar De colégio E a gente vai Comprar outro Mandar fazer mais farda E esse dinheiro A gente vai entregar Pra você Fazer as compras Daqui Da ela Tá bom Então nos próximos vídeos A gente vai falar Quanto a Dona Rosilene Tem caixa E quanto foi gasto De mão de obra Pra cobrir a casa E também A questão do aterro Que vamos ter que pagar Pra colocar pra dentro Né Então é isso A gente vai falar Nos próximos vídeos Agora Olha só meus amigos Esse acabou de entrar No caixa Da nossa amiga Dona Rosilene Acabou de entrar Mil e quinhentos e onze reais Nós tínhamos caixa Nós tínhamos caixa Mil e duzentos e oitenta reais No último vídeo Nós falamos Que entrou mais Que tinha entrado Mais cento e setenta reais Então foi O caixa Da nossa amiga Dona Rosilene Dois mil e novecentos e sessenta e um reais Isso é o caixa Da nossa amiga Dona Rosilene Viu Dona Rosilene Aí a gente vai pagar Algumas coisas A gente vai separar O dinheiro Da Maísa E aí a gente vai Nos próximos vídeos A gente não vai mais falar Que o seu dinheiro O dinheiro da Maísa Tá incluso Nesse dinheiro aqui A gente vai deixar separado Tá bom? Tá Tá bom? Tá bom E aí o dinheiro Que vai ficar Pro caixa Da nossa amiga Dona Rosilene Então como a gente Vai separar o dinheiro A gente vai pagar Tudo que tem que pagar A mão de obra daqui A mão de obra De colocar a pissarra Pra dentro E depois a gente vai Vem aqui Falar os detalhes Como é que vai ficar Não é isso? É Dizer muito obrigado Não é isso Maísa? Muito obrigado Obrigado Todo nosso amigo Então nós temos Um dinheiro aí agora Pra nós iniciar A cozinha Viu? Nós iniciar a cozinha Lembrando que Esse dinheiro Não tá incluso Aquele dinheiro Que a dona Maria Maria José Mandou Pra colocar o piso Esse dinheiro Tá separado Em um outro caixa Em um outro envelope Pra esse dinheiro Pro piso Que já tem também Um orçamento Você entendeu? Então Isso não tá incluso Com isso daí O que a gente vai pagar Desse dinheiro Lembrando Que é só mesmo A coberta aqui A mão de obra Do telhado Não é isso? E foi comprado Alguma coisa? Só prego Alguma coisa Foi comprado, né? Foi, e aí foi Também pra pintar, né? Pra pintar também, né? A gente vai pagar Tudo isso E a gente vai juntar Tudinho E depois no próximo vídeo A gente vai falar Como é que tá o caixa Pra gente já dar início Ali na cozinha Tá bom? Tá bom Que maravilha, né? É É, só agradecer Nossos amigos, né? Muito obrigado Muito obrigado Nossos amigos E amigas Que nos assistem, né? E Deus abençoe A cada um, né? E dê muita saúde Muitos anos de vida Exatamente Obrigado, meus amigos E minhas amigas Obrigado por vocês Estarem aqui junto com a gente Nesse trabalho maravilhoso Dizer que em breve A gente vai falar detalhes Detalhes aqui Como é que vai ficar aqui A casa do nosso amigo Rosane E o início da Da cozinha, né? Que a gente vai iniciar Tá bom? Tá bom E que maravilha E até o próximo vídeo Tchau Valeu, 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 valeu Tchau